Vamos definir alguns conjuntos. Vamos supor que o conjunto A é composto pelos números 1, 3, 5, 7 e 18. Vamos definir um outro conjunto, o conjunto B, que tem como elementos os números 1, 7 e 18. E vamos ainda definir um terceiro conjunto, o conjunto C, que inclui os números 18, 7, 1 e 19. Neste vídeo, quero falar-vos do conceito de subconjunto e das notações que podemos usar para a sua representação. Então, a primeira questão que vos coloco é, será B um subconjunto de A? Bem, antes de mais, o que significa isso ser um subconjunto? Dizemos que um dado conjunto é um subconjunto de outro se todos os elementos do primeiro conjunto também pertencerem ao segundo conjunto. Vamos então ver, o B é subconjunto de A? Todos os elementos de B também pertencem a A? Bom, temos o 1, que também está em A, o 7 também está aqui e o 18, o 18 também pertence a A. Então, todos os elementos de B estão em A. Portanto, o B é um subconjunto de A. Para indicar que um conjunto é subconjunto de outro, usamos este símbolo. É o mesmo símbolo que usamos para a união e para a interseção, mas desta vez fica na horizontal, assemelhando-se a um C. Escrevendo o B antes deste símbolo e o A depois dele, estamos a dizer que o B é um subconjunto de A. B é um subconjunto de A. E lemos B está contido em A. Lê-se B está contido em A. E, neste caso, até podemos dizer mais. Podemos dizer que B está estritamente contido em A. O que quero dizer com isto? Quero dizer que o conjunto B está contido em A, mas não é igual a A. Ou seja, todos os elementos de B estão em A, mas há elementos de A que não pertencem a B. Por exemplo, o 3 pertence a A e não pertence a B. Neste caso, dizemos que B é um subconjunto próprio de A. Então, o conjunto B está estritamente contido no conjunto A. E representamos isso desta forma. B está estritamente contido em A. E, como dissemos, isto indica-nos que B é um subconjunto próprio de A. B é um subconjunto próprio de A. E lemos B está estritamente contido em A. Lê-se B está estritamente contido em A. Reparem que no primeiro símbolo, tínhamos este traço em baixo. É como se juntássemos a este símbolo, que parece um C, uma parte do símbolo igual, para sabermos que nos referimos a um conjunto que está contido no outro e pode ser igual a ele. Deste lado, temos este mesmo traço, mas ele surge cortado, para nos indicar que o subconjunto não pode ser igual ao conjunto em que está contido. Se com este símbolo o subconjunto pode ser igual ao conjunto em que está contido, também podemos escrever que A é um subconjunto de A. A está contido em A. De facto, todos os conjuntos são um subconjunto de si próprios. Reparem que cada um dos elementos de A é um elemento de A. No entanto, já não podemos escrever que A é um subconjunto próprio de A. Não podemos afirmar que A está estritamente contido em A. Isto aqui é falso. Falso. Vamos agora olhar para o conjunto C. Podemos escrever que B é um subconjunto de C. O B está contido em C. Vamos ver. O 1 pertence a B e também pertence a C. O 7 pertence a B e também pertence a C. E o 18 é elemento de B e também pertence a C. Então, todos os elementos de B pertencem a C. Isto aqui é verdadeiro. Aliás, não só todos os elementos de B pertencem a C, como há ainda elementos de C que não pertencem a B. Portanto, também poderíamos escrever que B está estritamente contido em C. B é um subconjunto próprio de C. E será que podemos dizer que C é um subconjunto de A? Será que C está contido em A? Vamos ver. Cada elemento de C tem de estar em A. Então, o 18 também pertence a A. Temos o 7 que também pertence a A. Temos o 1 que também pertence a A, mas o 19 pertence a C e não pertence a A. Se temos um elemento de C que não pertence a A, então C não é um subconjunto de A. C não está contido em A. Portanto, isto aqui é falso. Falso. Agora, também poderíamos escrever isto ao contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Poderíamos escrever este símbolo ao contrário. E, neste caso, o subconjunto é o que se encontra à direita. Neste caso, diríamos que A contém B. Isto aqui lê-se A contém B. Lê-se A contém B. Isto escreve-se e lê-se de outra forma, mas continua a dizer-nos que B é um subconjunto de A. E voltamos a poder ter a distinção entre ter este traço aqui embaixo cortado ou não. Podemos escrever A contém estritamente B. Neste caso, lê-se A contém estritamente B. Com o traço em baixo, queremos dizer que este conjunto pode conter exatamente os mesmos elementos do segundo ou pode conter esses e ainda mais outros. No caso dos nossos conjuntos A e B, entre os elementos de A, encontramos todos os elementos de B e até temos ainda outros elementos em A para além dos de B. Portanto, podemos dizer que A contém estritamente B. Quero ainda chamar a vossa atenção para uma notação diferente que também se usa frequentemente. Por vezes, este primeiro símbolo, o de subconjunto, pode ter só esta parte que parece um C, sem o traço por baixo. São apenas duas maneiras de representar o mesmo conceito, mas significam exatamente o mesmo.